Nós estamos por pouco não fomos agredidos pelos manifestantes e os próprios manifestantes estão tentando aqui ajudar a gente, a própria imprensa aqui, os colegas da imprensa tentando nos ajudar, que houve um princípio de tumulto aqui e a gente tenta sair em segurança, mas a gente não tem essa garantia, porque a polícia não está nos dando guarida aqui nesse momento. A gente está aqui agora, enfim, conseguimos ficar perto da polícia, a polícia agora está nos dando apoio para a gente tentar o teste com o apoio dos nossos colegas. Lamentável, a gente está trabalhando com dignidade e respeito, como sempre fizemos. Agradecer rapidamente aos nossos colegas da imprensa, principalmente pessoal da TV Arapuã, companheiro Vinícius, obrigado pela força. O meu diretor está dizendo que a TV Cabo Branco agradeceu. Eu não fiz para aparecer não, amigo. Eu vi que uma profissional estava numa situação difícil. Ela estava trabalhando. É uma profissional, igual a Vinícius Henriquez. Quando eu vi, começaram a gritar contra a moça, ela começou a olhar essa moça não. Parti para cima mesmo, eu fui para cima. E me consideraram. E eu levei ela até o carro. A TV tem que receber um amigo, pelo amor de Deus. Agora ali não representa a manifestação não, viu, meu diretor? Era um bocado de maloqueiro, fuleira. Respeite o profissional, viu, São Paulo? Respeite vários profissionais que trabalham. igual você, mas que sabe o que é a palavra gratidão, aqui você começou, aqui você iniciou aqui você teve as oportunidades viu, respeite viu, e agora vai ser assim deu pra entender, eu não ando com segurança não viu, ando só eu e Jesus